No mundo dos jogos eletrônicos, já enfrentei as temperaturas extremas da Antártida três vezes antes. No aterrador The Fiend, no frustrante Distrust e no improvisado Frostbite Deadly Climate, todos eles com fortes elementos fantásticos e extrema tensão. Acreditava então ser um veterano de sua noite eterna e suas paisagens chélidas. Ledo engano, sem nenhum tipo de força alienígena, sem nenhum tipo de entidade sobrenatural, Near Death consegue entrar na sua mente e desafiar seus instintos com o mais básico dos medos, a necessidade da sobrevivência. O título da Orthogonal Games não precisa de malabarismos cênicos, sustos ou gore para manter o jogador aprisionado em um lugar em que ele não gostaria de estar. Controlamos aqui uma pilota de avião que faz um pouso forçado, literalmente a mesma premissa de Arid. Desta vez, caímos na vastidão antártica em meio ao inverno escuro onde o sol nunca nasce. Felizmente, há uma base abandonada próxima de nossa localização e é ali que se encontram nossas esperanças de um resgate ou de uma sobrevida. Novamente, sou apresentado ao título que usa de forma inteligente as mecânicas do gênero survival para contar uma história de sufoco e luta contra um ambiente hostil. Em Near Death, o frio é seu maior inimigo e muitas foram as vezes em que sucumbi para ele. O jogo não segura na sua mão e não alivia. É um dos raríssimos jogos atuais em que você pode simplesmente chegar em um ponto em que vencer se torna impossível e as únicas saídas são desistir ou carregar um ponto de salvamento de dias atrás. Em Near Death, os recursos não se renovam, portanto são limitados. não controlar o uso correto do que você tem ou vagar aísmo pela região são um convite para a morte. Para resistir ao frio temos um aquecedor a querosene que nos força a estar constantemente de olho em mais combustível ou locais fechados com energia elétrica, o que torna fundamental restaurar os geradores quebrados da base. Do lado de fora, dos prédios em ruínas, há somente a escuridão e a certeza de que as rajadas constantes de vento irão drenar todo o calor de seu corpo até o fim. Felizmente, não precisamos nos preocupar com fome, sede ou cansaço, mas nada disso deixa o jogo mais leve. O perigo da hipotermia supre o desafio com folga. A imersão é muito bem construída, a interface minimalista contribui bastante e apenas dicas de visuais e falas da personagem indicam nossa sensação de frio. Podia sentir o alívio preenchendo meu corpo em cada lugar onde era possível me aquecer e em cada resquício da civilização. A solidão perene se instaura quando é necessário se aventurar na noite ouvindo somente o rugido da nevasca que nos força a andar agachado, torcendo para não se perder e encontrar logo o próximo prédio. A sensação de estar presente se manifesta até mesmo no literal esforço físico que temos que fazer até mesmo para fechar uma porta contra a ventania e garantir o isolamento térmico de um ambiente. A conclusão, depois de quatro horas e meia de experiência, é uma deliciosa gratificação por todo o tormento vivido. O espírito humano triunfa, a vontade de viver prevalece mesmo nas condições mais árduas. Se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o seu like no YouTube e se inscrever no canal. Sempre que possível, há novas análises publicadas todas as segundas-feiras e vídeos diversos de julgabilidade sem comentários no resto da semana. Diretamente da solidão gelada da Antártida, eu deixo aqui um forte abraço. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.